E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Estela. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Para quem acompanha a novela da crise europeia, a semana que passou deve ter parecido ainda mais confusa. Em um certo momento, parecia outra vez que estávamos à beira da catástrofe caso os líderes europeus não fechassem um novo pacote de ajuda a governos endividados e a bancos sob risco de quebrar. Ontem, parecia que o mundo estava salvo. Houve festinha nos mercados, ou melhor, as bolsas subiram pelo mundo inteiro e algumas taxas de juros caíram. Hoje, o caldo voltou a engrossar um pouco. Qual a novidade do dia? Que a Itália teve de pagar juros muito altos para rolar uma parte de sua dívida. Mas embora não se trate de boa coisa, não é grande novidade. Por quê? Porque o problema de base de muitas economias europeias ainda é o mesmo. Os países crescem pouco, arrecadam assim menos impostos e têm dívidas grandes, que ficaram ainda maiores depois que os governos tiveram de socorrer o mercado financeiro depois da crise de 2008. Como os governos agora apertam os cintos, o crescimento fica ainda menor. As dívidas ficam relativamente maiores. Dada essa situação, o mercado cobra juros maiores para refinanciar a dívida dos governos, o que torna a crise mais aguda. Uma bola de neve. Esse cenário fica ainda mais crítico, claro, por causa do risco de calotes na Grécia. Ou por causa do risco de outra quebra em Portugal. Ou ainda, por causa de novas quebras agora na Itália e na Espanha. Que coisa que colocaria o mundo inteiro em crise. O pacote fechado ontem pelos líderes políticos europeus até que poderia ajudar. Mas veio tarde e ainda está muito indefinido. Diziam ontem que podem perdoar 50% da dívida grega. Mas isso ainda precisa ser negociado com os bancos, que vão perder dinheiro. E, assim, precisam de mais capital que ninguém sabe ainda de onde virá. Diziam ontem também que o novo fundo de socorro para países à beira da falência chegaria a 1 trilhão de euros. Mas também ainda ninguém sabe como multiplicar por 5 o dinheiro por enquanto disponível. Por ora, a situação tende a se acalmar um pouco. Pelo menos até meados de novembro. Quando vai-se saber, mais ou menos, se conseguiram colocar o novo pacote em pé. Em julho, aconteceu coisa parecida. Houve camoria de um mês e pouco. E, em setembro, voltou a confusão. Parece um assunto muito distante, mas não é. A gente viu diretamente o efeito dessa crise quando o dólar foi a 1,90. O medo de catástrofe mundial também diminuiu a confiança dos empresários daqui, que puseram alguns freios nos investimentos e contratações. Essa novela é muito confusa, difícil de acompanhar. Mas acaba afetando a nossa vida. Gabriel, até a noite. Obrigado, Vinícius. Boa noite. Obrigada.